Na virada, nos acréscimos, o toque de cabeça, voa pra espalma, Vitor Souza! Vitor Souza! Lançamento pra área vai lá no alto pra agarrar o Vitor Souza. Lançamento pra área vai lá no alto pra agarrar o Vitor Souza. Lançamento pra agarrar o Vitor Souza. Lançamento pra agarrar o Vitor Souza. Transcrição e Legendas Pedro Negri